Sei que um dia vai lembrar o tanto que eu te quis, eu sei você vai ver, mas eu tenho que aceitar viver sem teu olhar, não posso resistir, vem pra perto de mim, faz o tempo parar, faz tudo acontecer, vou te fazer carinhos até o amanhecer, te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer bem guio, fazer declaração de amor, te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer amor, fazer amor, sei que um dia vai lembrar o tanto que eu te quis, eu sei você vai ver, mas eu tenho que aceitar viver sem teu olhar, não posso resistir, Vem pra perto de mim, faz o tempo parar, faz tudo acontecer, vou te fazer carinhos até o amanhecer, te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer bem guio, fazer declaração de amor, te espero no te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer bem guio, fazer declaração de amor, te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer amor, fazer amor. Ei, farol pra ver o sol se pôr, fazer 말 guio, fazer declaração de amor, te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer carinhos até o ano de mar.